Ela gosta que nós soca, soca, soca Ela gosta que nós soca, que catuca, xoxota Vai tomar catucada, perereca assanhada Vai tomar, vai tomar pirocada, perereca, perereca assanhada Ela fodendo, ela é sagaja Ela representa que a parte de trás Ela representa, ela representa, ela representa que a parte de trás Você, você, você tá firme no seu pau fazer macete Eu vou a mão na piroca, até a sua pica sair lente Sento, sento no seu cacete Sento no seu cacete Sento no seu cacete Sento no seu cacete Você, você tá firme no seu pau fazer macete Na onda do canque, na onda do racha de peça pro alto, travada de bala Pudendo minha chata, bati na minha bunda, bati na minha bunda, bati na minha cara Sacando minha chata sem pausa pra água Me dando jatada de leite na cara Me dando jatada, me dando jatada Me dando jatada de leite na cara Me dando jatada, me dando jatada Me dando jatada de leite na cara Bota a buceta no pau Bota a buceta no pau Bota a mão no joelhinho Vai na goxa e santa, 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 santa Bota a buceta no pau Bota a buceta no pau Bota a buceta no pau O DJ caiu, machuca, sabendo de jeito bem louco, escorrego no pau Tocando é sensacional Tocando é sensacional Bota, bota as duas mãos no chão É sequência de votação O DJ caiu, foge forte A você tinha compreensão Tocando é sensacional Tocando é sensacional Tocando é sensacional Bota, bota as duas mãos no chão É sequência de votação O DJ caiu, foge forte A você tinha compreensão Tocando é sensacional 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 Tocando é sensacional